Olá, estática 3, reações. Vamos imaginar a seguinte situação, nós temos uma pessoa, tá, e essa pessoa tá aqui, né, a pessoa aqui, beleza, ela tá fazendo manutenção em um telhado, ok? Essa pessoa aqui tá suportada por um colete paraquedas, colete trava-quedas, só que essa pessoa acabou caindo no telhado, então, ela acabou caindo e ela ficou suspensa aqui, ó, por um cabo aqui, beleza? Então, ela suspensa por um cabo, tá? Bom, esse cabo tá preso em um outro cabo ainda, tá? Então, ela tá presa aqui, ó, em um outro cabo aqui, vou até puxar uma linha reta aqui, pra ficar mais bonitinho, posso puxar uma linha reta aqui, o cabo ficou bem inclinado esse cabo aqui, beleza? Puxar o cabo pra cá, puxar o cabo pra cá. Vamos dar o meu nome aqui, aqui eu tenho o ponto A, tá, chamar o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, e aqui eu tenho o ponto C, e a pessoa é o meu ponto D, beleza? Então, isso que eu sei. Também sei o quê? Que essa pessoa, mais o cinto de trava-quedas, mais os equipamentos que ela tá usando, mais tudo que ela tá suportando, tem um peso total de 90 kgf, ok? E isso eu nem tô calculando o coeficiente de impacto, só pensando a pessoa parada ali, suportada pelo cabo, ok? Bom, sabendo isso aqui, então, vou imaginar também a seguinte situação, tá? Pegando uma linha reta aqui, ó, eu tenho que esse cabo aqui, ó, tá num ângulo com o eixo, né, o x, de 5 graus apenas, ok? E esse cabo aqui também, então, essa pessoa acaba caindo aqui 5 graus, beleza? Aqui, pra pensar um cabo de 10 metros, é uma queda considerável. Bom, então aqui, 5 graus, ok? Bom, sabendo isso aqui, então, qual vai ser a carga na minha linha BD? Muito simples, tá? Por quê? Porque eu sei que, vou dizer aqui, meu cinto de trava-quedas, né, só o trava-quedas, a estrutura aqui, ó, que é o B, e aqui é o D, beleza? Eu sei o quê? Eu sei que minha pessoa tá suportando, tá puxando pra baixo com 90, tá? Então, ela tá puxando com 90, consequentemente, meu cabo tá suportando pra cima com também 90, ok? E ele vai suportar, ele vai tensionar essa região aqui toda com 90 kgf, ok? Então, isso aqui não é novidade pra ninguém, que se a pessoa tem 90 kgf, o cabo que suporta ela tem que suportar 90 kgf, ok? Essa que é a primeira questão. Agora, vou imaginar a seguinte situação. Agora, eu vou pegar essa região aqui, ó, essa minha região do nó B, e vou desenhar ela novamente, tá? Então, eu vou puxar isso aqui, ó, desenhar aqui o meu nó B. Então, vou pegar um bloco de nós aqui, ó, nó, 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 B, corre aí? Qual é a minha região do nó B aqui? Bom, a primeira coisa que eu sei é que eu vou ter uma linha vindo daqui, tá? Uma linha vindo daqui e uma linha vindo daqui, tá? O que eu sei também aqui é que o quê? É que pra cá eu tenho a carga puxando pra baixo, tá? Porque tá tracionado, tá puxando pra baixo com 90 kgf, isso eu sei. 90, vou até escrever isso aqui pra não ficar uma coisa tão feia, 90 kgf. Então, 90 kgf aqui, beleza? O que eu sei também é que esse cabo, como é um cabo, ele vai ter que puxar essa pessoa pra cima, porque senão a pessoa vai cair, ok? Então, eu puxei pra cá e puxei pra cá, beleza? Como tá puxando pra esquerda, tem alguma coisa pra puxar pra direita, esse cabo provavelmente vai estar puxando pra cá, ok? Então, é isso que eu vou imaginar, entendido? Então, é isso que eu vou imaginar, beleza, tá? O que eu vou ter que ir agora também é o quê? Vou fazer o primeiro aqui, somatório de forças em x, tá? Da mesma maneira que a gente tinha calculado somatório de forças, só que agora vai ter uma pequena diferença, uma pequena diferença que é o quê? Essa pessoa, se ela cair destrilhada, se esse cabo arrebentar, se ela se machucar, eu vou tomar processo, eu vou perder tempo, vou gastar dinheiro, vou pagar uma multa, vou ter que sustentar ela, vou ter que sustentar a família, ela não vai poder trabalhar, não vai poder mais caminhar, é muito pepino aqui. Então, uma coisa que eu tenho que fazer é garantir que ela não cai, ou seja, eu tenho que garantir que ela tá parada. Como que uma coisa tá parada, ela não pode estar acelerando, ela tem que estar com uma força igual a zero, beleza? Essa é a primeira questão. Então, como que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, somatório de forças em x igual a zero, quais são as forças em x? Bom, eu sei que eu tenho uma reação aqui, do B até o C, que é positivo no eixo x, ok? Então, força BC, ok? Qual que é a força BC? Quantos graus ela tá do meu eixo x? Ela tá a 5 graus no eixo x, então, cosseno de 5 graus, ok? Mais, vou somar tudo agora, eu tenho uma força AB também, né? Força B. A força B tá a quantos graus do meu eixo x? Ela tá, se eu pensar daqui, ó, ela vai ter que dar a volta inteira e voltar a 5 graus. Vai dar, multiplicado por cosseno de 135 graus, ok? Então, a segunda questão, igual a zero. Essas caras que eu tenho em x, ok? O que eu vou fazer aqui é o seguinte também. FBC multiplicado. Quanto que é o cosseno de 5? Cosseno de 5 aqui, limpando tudo, mas 5 cosseno vai ser igual a 0,996. Então, cosseno de 5 multiplicado por 0,996, mais FAB multiplicado pelo cosseno de 135. Então, 135 também, cosseno, vai dar menos 0,996. Então, multiplicado por menos 0,996. Deixa esse parênteses aqui, não tem problema, ok? Igual a zero, ok? Sabendo isso aqui, então, eu tenho o quê? Eu mato o 0,996 dos dois lados, eu comprei isso aqui, ó. Esse 0,996 eu mato contra o 0,996. Então, eu vou ficar aqui, ó. FAB multiplicado por menos 1. Desculpa, vou fazer assim, vou colocar aqui do lado, aqui em cima. Então, eu mato isso aqui e aqui eu coloco menos 1, ok? Igual a zero. Consequentemente, eu faço isso aqui também, ó. Eu pego FBC igual a menos... Eu estava, desculpa, é igual... Menos FAB, então, é igual a menos FAB igual a zero. Ou seja, simplificar também isso aqui, só vai jogar para o outro lado. Então, FBC igual a FAB, tá? Então, isso eu sei. Porque uma cara está puxando para um lado, está puxando para o outro. Se não for igual, isso aqui está andando. Então, isso que é um problema, beleza? Então, a força no jantar tem que ser igual de um lado ao outro. Se o ângulo for igual, claro. Bom, sabendo isso aqui, então, só descobrir que o FBC é igual a FAB. O que a gente vai fazer agora? Somatório das forças em Y, ok? Somatório das forças em Y também tem que ser igual a zero, porque se não, as pessoas caem e daí eu estou ferrado. E ela também. Então, o que eu vou fazer aqui? Somatório das forças em Y. Quais forças em Y eu tenho? Primeira força em Y que eu tenho é minha força, minha atração. Então, a força BD, ou seja, o meu cabo que está puxando para baixo. Qual que é a FBD? Vou colocar ele aqui inicialmente, não vou colocar, mais meu FAB multiplicado pelo ângulo que ele faz com o eixo Y. Então, meu FAB até chegar no eixo Y vai em 90, volta 5. Então, multiplicado pelo cosseno de 85 graus, ok? Mais FBC multiplicado. Está aqui o meu eixo Y, né? Vem aqui até chegar aqui em 90, volta 5, também cosseno de 85, isso aqui é igual a zero, beleza? Bom, meu FBD está puxando para baixo, então ele é menos 90 kgf, ok? Mais, cosseno de 85 duas vezes, então, FAB mais FBC multiplicado pelo cosseno de 85. Quanto que é o cosseno de 85? 85, trigonometria, cosseno 0,0871, ok? Então, multiplicado por 0,0871 igual a zero. Consequentemente, só jogo para o outro lado, então, FAB mais FBC igual a 90 dividido por 0,0871, ok? Só fguei para o outro lado. Consequentemente, eu sei o quê? Como o FAB e o FBC são iguais, então, 2FAB igual a 90 dividido por 85, então, 90 dividido por 85, cosseno para ter o valor exato, vai me dar uma carga total, nesse cabo aqui, ó, de 1032 kgf, 1032.6 kgf. Então, meu FAB só dividido por 2 é igual a, dividido por 2, 516 kgf, ok? Que também é igual ao meu FBC. Primeira coisa que a gente vê aqui, ah, eu tenho uma pessoa que pesa 90 kgf, quanto que ela tem seu cabo? Um cabo que precisa resistir 90? Não, um cabo pode precisar resistir muito mais, ok? Esse cabo, nesse caso, está suportando quase 6 vezes o peso dessa pessoa, tá? E eu tenho 2 cabos para suportar 6 vezes o peso dessa pessoa. Por quê? Porque eles estão muito próximos de estar na horizontal. Então, como ele tem muita reação na horizontal, é isso que está solicitando tanto esse cabo. Se o ângulo fosse de 15 graus, a carga seria muito menor. A gente pode até provar isso aqui, ó. Então, fazer o mesmo 90 dividido por, em vez de 85, 75 graus. Quase a mesma coisa. Mas 75 vai gerar o quê? Vai gerar uma carga total de apenas 347 kgf. Dividido por 2, a carga em cada cabo é 174, comparado a 516. Ou seja, 1 terço da carga por ter 3 vezes mais ângulo. Quanto mais na vertical for esses cabos, melhor. Isso é claro. Quanto mais na vertical for esses cabos, mais o meu pessoal vai cair. Que é o problema, ok? Sabendo isso, então, o que a gente sabe é que o meu cabo AB e o meu cabo BC devem ser dimensionados para resistir uma carga de 516 kgf. Bom, sabendo isso, então, terminou o cálculo? Não, provavelmente não, tá? Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginando esse cabo A, tá? Porque esse cabo A não morre, tá? Imaginando esse cabo A vai ser o seguinte, ó. Então, eu tenho meu cabo A, vou desenhar ele de novo aqui do lado. Eu tenho meu cabo A aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Meu cabo A aqui está para cá, beleza? Esse cabo, ele está suportado em um pilarete aqui. Então, eu tenho um pilarete aqui, ó, que está suportando ele. Esse pilarete eu desenho até mais grosso aqui, tá? Então, o pilarete aqui é um pouco mais grosso, ok? E ele está também suportado por um cabo aqui, ok? Então, esse cabo vem, tá? Esse cabo vem aqui, suporta um pilar e tem uma diagonal aqui puxando ele para baixo, ok? E vamos chamar a seguinte situação. Aqui continua sendo meu nó A, tá? Continua sendo A aqui, tá? Aqui é o pilarete, então eu vou chamar de P, tá? E aqui eu vou ter um cabo, tá? Já tem um eixo C chamado de eixo T de tirante, beleza? Então, vamos imaginar agora essa situação. Sabendo que o meu cabo A vai ter uma carga aqui, ó, daqui até aqui, daqui até aqui, uma tração nele, né? Ele está puxando para dentro de 516 kgf. Então, 516 kgf, ok? Vamos calcular agora qual vai ser a carga no meu tirante e a carga no meu pilar, tá? Pensando também o quê? Pensando que o meu tirante aqui, ó, está em um eixo de... Vou pensar aqui em comparar a linha reta aqui, ó, ele está em um eixo de 45 graus. Porque ele tem 45 graus agora, beleza? Bom, eu vou jogar isso aqui tudo para cá. O que importa para a gente isso aqui é isso aqui agora, beleza? Qual vai ser a carga em cada ponto? Primeira conta que eu vou fazer é o seguinte, ó. Somatório das forças em X ainda, beleza? Então, isso aqui a gente sempre vai repetir. Somatório das forças em X, somatório das forças em Y. Forças em X. Eu tenho minha força AB, que é o meu cabo, igual multiplicado pelo ângulo que ela faz com o eixo X, que é 5 graus, pelo cosseno de 5 graus, ok? Tenho que jogar isso aqui na próxima linha, né? Para continuar, se fx é igual a zero, ok? Vou jogar isso aqui a zero aqui, beleza? Esse aqui está puxando para cá. Eu tenho meu cabo puxando para o outro lado, porque eles resistem, né? Menos FAT multiplicado pelo cosseno, como ele está em 45 graus, é 45, não importa o quê? Então, cosseno de 45 graus, ok? 45 graus aqui, beleza? Sabendo isso, então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, igual a zero. FAB vai ser aqui 516, multiplicado pelo cosseno de 5 graus, ok? E jogamos isso aqui para o outro lado, igual a FAT multiplicado pelo cosseno de 45 graus, ok? 45 graus aqui, beleza? Então, eu sei também que 516 multiplicado pelo cosseno de 5 graus, dividido pelo cosseno de 45 graus, 45 graus aqui, é igual a meu FAT, igual a meu FAT, beleza? Vou colocar como ele agora, calculadora. 516 multiplicado pelo cosseno de 5 graus, cosseno de 5, dividido por 45, também cosseno. Vai me dar o quê? Vai me dar uma carga no cabo AT, igual a 727 quilos. Então, cabo, ou força, AT igual a 727 kgf. Um cabo para suportar uma pessoa de 90 kgf tem que suportar 727 kgf, ok? Agora, somatório das forças em y, ok? Também igual a zero, porque as pessoas ainda não podem cair. Eu vou ter o quê? Mesma coisa, meu FAB, só que agora, até chegar no meu eixo y, eu vou ter os 90 graus mais os 5 graus, então, multiplicado pelo cosseno de 95, ok? Mais, eu vou ter o meu FAT, também 90 graus, multiplicado por 90, mais 45, então, FAT multiplicado pelo cosseno de 135 graus, ok? Mais, o meu cabo AP, força AP, AP igual a zero, beleza? Então, esse é o meu cálculo para suportar sim y, ok? 516, multiplicado pelo cosseno de 95, né? Graus, mais 727, multiplicado pelo cosseno de 135 graus, igual a menos FAP. Então, isso aqui, ok? Calculador, então, vou fazer o quê? 516, multiplicado por 95, cosseno, mais 727, multiplicado por 135, cosseno, vai ser igual a menos 559. Então, menos 559, igual a menos FAP. Ou seja, 559, igual a FAP. Minha carga do FAP é 559 kgf, entendido? Então, apesar de que o peso da pessoa é 45 kg, não, 90 kg, na metade para cada lado é 45, não significa que ela vai ter que suportar só 45 kgf. Então, cargas muito maiores, ok? O que eu sei também é que desses 516 aqui, quase nada vem desse cabo aqui. Quase tudo vem desse cabo aqui, que está muito mais na vertical. Porque 516, multiplicado por 95, cosseno, vai dar só metade dos 90 kgf. Vai dar, aqui, igual a os 45 kgf que a gente já tinha. Então, o crítico vai ser esse cabo aqui. Se eu quiser diminuir a carga do meu pilar, eu tenho que deixar ele mais na horizontal ainda. Vou jogar ele mais longe ainda. Entendido? Então, esse é o diminuimento com as reações. Sempre que a gente vai calculando estática, a gente vai calcular para as reações ficarem iguais a zero. Porque a gente quer que a estrutura fique parada. Eu vou calcular um prédio, eu quero que ele fique parado. Se ele começar a mexer, eu saio correndo antes de calcular ele. Se eu estou calculando uma trilhice, eu quero que ela fique parada. Então, sempre que a gente vai calcular reações, a gente vai calcular para a somatória de forças ficar igual a zero. Porque, senão, a peça está caindo. Se está caindo, eu saio correndo. Beleza? Por enquanto, seria isso. Até a próxima! Tchau, tchau!